Vamos lá, amores, tem umas páginas aí que postaram falando que eu dei indireta a fulano, ciclano, não sei o que lá, porque eu postei uma frase sobre ter bom gosto, uma frase que eu vi, identifiquei, postei, gente, eu tô dando indireta pra fulana, pra ciclana, pra beltrano, gente, eu vivo minha vida, eu não vivo a vida de ciclano, não, gente, gente, pelo amor de Deus, melhorem, evoluam, evoluam, gente, tirem isso, tirem essa rivalidade, isso é feio, isso é ridículo, melhorem, melhorem, meu recado de hoje é melhorem, evoluam, não estou dando indireta a ninguém, apenas identifiquei com a frase, achei massa, curti, gostei, postei, parem com isso, voltando à programação normal, cheia de ódio no coração, viu, essa laela, pra não dar duas, laela aqui, respirar fundo aqui, tem coisa que me tira do sério, gente, porra, pegar meu franguinho aqui, eu já terminei aqui, finalizei a primeira sessão do BB Glow, ela falou que pra ter um resultado top é com uma média de três sessões, umas três sessões, né, Moni, pra começar a ficar, só que já dá pra ver uma diferença, a pele fica lisinha, é nítida a diferença, assim, na primeira sessão, mas eu vou mostrar tudo a vocês, na segunda, tal, e eu tirei uma foto hoje, sem filtro, sem nada, e aí na terceira sessão, quando eu finalizar, eu vou botar, vocês verem a diferença direitinho, agora eu vou finalizar meus cabelinhos aqui, Bia, pra ficar alinhadinhas pro final de semana, gente, eu não tô, não tô, não tô seguindo a minha vez sem cílios, oi, gente, é só com o peito, prontíssimo, amores, cabelo está ok, a pele está ok, os cílios não estão ok, mas tudo bem, semana que vem vai estar, a pele está ok,